Olá, Maria Cláudia e Maria Paula, bem-vindas. Brasil Arquitetura, obrigado por estarem aqui comigo hoje. É um prazer receber vocês. O prazer é nosso, graças a... Delícia, estamos adorando. A gente é super fã do Radar, então é maravilhoso, sempre um conteúdo muito bacana, muito legal. Obrigada, obrigada, eu fico muito feliz e a gente vai falar de um projeto hoje muito bacana de vocês. Legal, o projeto é de uma família grande, é um casal e mais três filhas, né, as três filhas já grandes também, então com o namorado e uma família super unida, super divertida, que faz muita coisa junto mesmo. Uma família, uma particularidade que é super bacana, cada um com a sua própria personalidade. Muito legal. Todos têm personalidade forte. Sim. Cada uma passou, e são três meninas, né, então, ai, coitado, com essas quatro mulheres, mas foi muito, foi um desafio muito bom, muito gostoso de fazer. Uma coisa que me surpreendeu logo de cara foi essa lareira que vocês colocaram bem no meio da sala. É, é uma lareira que a gente adora, ela faz uma divisão ali de ambiente, mas deixando tudo super aberto, né. E aí ela atende ali para o jantar, né, para um jantar mais foe e também para o nível. Ela atende para os dois lados. Ela consegue, apesar de ser leve, suspensa, pequena, trazer esse aconchego para os dois ambientes. A gente, a proposta era uma coisa bem integrada, então, vocês acham? Ah, também. É, o apartamento, quando a gente chegou, ele estava no original, né, onde todos os ambientes são bem fechados, bem delimitados. A gente abriu tudo, né, a gente abriu, inclusive, por exemplo, tinha um corredor, que era o corredor que daria para a sala de almoço. A gente abriu o corredor também, então, o jantar, ele, a gente criou um móvel, um móvel que é um aparador de jantar, que ele é estante também, que ele faz a divisão ali, né, para a criança continuar tendo o corredor, mas totalmente aberto, né. A adega é ali, né, então, para você poder realmente ver a adega também, a adega está junto ali do social. Ah, quer dizer que originalmente, onde tem essa estante, era uma parede? Era uma parede. Era uma parede, um apartamento bom. Grande, né, Té? E generosa. É, legal. Juntando terraços, eles tinham dois terraços, ambos bons, a gente conversou, trocou bastante, vamos manter um como terraço mesmo, e o outro a gente pôs para dentro, que foi esse terraço que emendou com essa sala de TV, e ficou um terraço meio sala de jogos, charotaria para o marido, mas junto, né, dentro do apartamento, com uma estante unificando os dois ambientes ali no madeira, até você ver que nasceu, você reparar na estante, ela tem o pé direito mais baixo na parte que era o terraço, tem a parte da viga também mostrando, mas deu para emendar tudo, fazer uma coisa só. É, no terraço tem uma espécie de um bar, né, que tem inclusive umas coisas de boca, que eu achei muito interessante. Ficou muito divertido, né? As botas dormadas. É a própria gente que comprou. É, ficou legal. Ela estava viajando, mostrou as fotos de lá, falando daquele de Ana da Águila, super divertidas. Gente, o que vocês acham? Compram maravilhosas. Ficou muito legal. E o que é o piso aí no terraço? É um ladrilho hidráulico. Ah, ficou lindo também. Foi lindo, né? Ficou pequeno pacete. Ele tem o ladrilho, entrou tanto nesse terraço que integrou, quanto no outro terraço que ficou terraço. Agora, uma coisa que eu achei muito diferente, muito interessante, é essa cozinha azul marinho, que tem essas portas, esses painéis. Me conta qual que é a cozinha oficial da casa, essa? Essa é a copa. Ah, essa é a copa? É a copa, que inclusive até a copa a gente eliminou totalmente a parede. E fizemos as portas pivotantes, em metal com vidro. Fica uma coisa meio industrial, né? Essa moldura preta dá essa coisa mais despojada, não dá? É, a ideia era ir num jantar que você precisa acomodar, de repente, os filhos. Os filhos ficam ali na sala de almoço. Todas as portas abertas, né? Você simplesmente pivota as portas, tá tudo aberto, tudo unido. Muito legal. E funciona como um biombo também, né? Tem uma sala como um biombo. Tem uma sala de almoço também, né? Exatamente isso. Ele dá, né? Mas como ele não tem uma função acústica, né? Ele é mais a ideia do biombo, mas que fecha todo o ambiente quando você precisar. É uma porta, de fato, fechada. A porta tradicional do apartamento que chega na cozinha. Que também é num azul. Um azul, só que é um azul claro. Um azul queimado, acinzentado. Ah, eu vi. Linda também. A gente adorou também. O resultado também foi bem gostoso. A Bia, que é essa cliente, ela é gostoso porque ela gosta de ousar, ela gosta de por cor. Ela é aberta a novas ideias. Ela é uma pessoa aberta. É bonito, né? Porque, voltando agora pra sala de televisão, aquela estante vai direto do... É o home, né? Ali a sala de televisão. É o home. É, que vai direto pro terraço, né? Da estante foi unir mesmo o terraço ali com o home. Tinha ali nessa parte que era o terraço, né? Que juntou ali, ficou geladeirinha. Uma adeira de refrigerante e uma cervejeira. Uma cervejeira, juntas, exatamente. E a gente manteve o piso, manteve. Colocou esse piso de ladrilha e draule. Também por causa disso, assim, um uso descomplicado, sabe? Percebe essa proposta, né? De uma coisa solta, assim, gostosa. Solta. Que não tem muita formalidade, né? Eu acho que tudo isso ficou muito... Tá muito claro no projeto e na proposta de vocês. Fora aí nesse apartamento, né? O lavabo, o lavabo tá num verde garrafa, escuro. E a bancada é bem rústica. Com granito rústico inteiríssimo. Uma pedrona única de granito rústico. Esculpida. Legal. Então, vocês, Gozada, vocês a usaram mesmo nas cores, né? Vocês viajaram nas cores. Foi uma delícia. Foi uma delícia, porque ela super topou. Nessa gama de cores, assim, com bastante personalidade, eu diria, né? São cores que a gente considera que também são cores que não enjoam, sabe? São cores... São as cores bem eternas, assim. Como é que vocês se inspiram pra escolher as cores? É, muita conversa, eu acho. Acho que é muita conversa. Muita troca. É, eu acho que essa parte de descobrir o que o cliente quer e, muitas vezes, ele nem sabe, é uma das coisas mais difíceis, né? É. E mais gostosas, né? A gente, se você reparar, nossos projetos, no geral, são muito diferentes um do outro, né? E é o que a gente mais gosta de tentar captar bem o que o cliente quer, o que ele gosta e o desafio de... De sempre fazer uma coisa diferente, sabe? Não é nem uma questão da gente, assim, estar se superando, não. Mas é uma questão de, vamos lá, o que que tem de diferente, de bacana, dentro exatamente do perfil desse cliente. A Claudinha brinca comigo, hoje em dia, a gente fala, a gente não pode morar dentro da caixinha. Vamos abrir aí, vamos ver primeiro as possibilidades. Nem que depois a gente enxurre. Nem que volte. É, exatamente, nem que depois a gente volte. Mas no começo, tentar abrir a cabeça. É, eu acho que deve ser um desafio mesmo, isso deve ser bem difícil de conseguir, né? Porque no final você acaba, a tendência é sempre para aquilo que você... A tendência é voltar para o que você conhece, né? Para aquilo que já te dá segurança, né? É, é verdade, aí já fica... Mas é um desafio delicioso também, né? É, é um desafio. É uma delícia. Adorei, menina. Sou fã zoca de vocês, muito obrigada, o apartamento é lindo. Parabéns pelo trabalho. Nós que adoramos, nós que adoramos. Foi muito bom, muito bom. Adorei o papo. Beijos, beijos. Obrigada, viu? Beijão, obrigada. Obrigadão para vocês, um beijão, tchau. Tchau. Tchau.